Vê se consegue ver daqui, olha aí, eu solto na rua. Vem pra cá, vem ligão. Desce. Vem cá safado, vem. Foi verdade o meu pau, voando na rua, na casa aqui do venil. É manso, moça. É manso, é o que solta. Volta, a fêmea aqui. É um macho, é a fêmea aqui. Aí eu solto. Vem pra cá, viu? Não tomora por nada. Vem de morro, morarinho de rua. Passando ele aqui, sossegado. Olha a alegria que fica cantando, olha. Ele, aqui está. Um pardalzinho. Ele aqui, olha. Olha o pardalzinho de rua. Vem, preto, pra casa. Tomando lava, ó. Vem. Moleque, abre o bico, hein. Liberdade. Vem, volta, hein. Vem, volta, tranquilo. Olha o preto. Vem. Já saiu. Ah, está ali. Vem lá. É o galho que está pra frente ali. O vento está balançando. Olha aqui, olha, está dando as caras lá. É, o vídeo fica menor assim. É na minha rua. Olha onde está. Nessa árvore aqui, olha. Olha aí, sim, olha, legal. Aham. Olha aqui, olha. Exatamente aí. Então. Está aqui na minha rua, aqui, olha. Temp stepu. Temp. 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 Obrigado.